Apareceu uma coisa ali, provavelmente um pouco abaixo do gelo da Antártica, que está deixando muita gente intrigada. Bom, a foto vocês viram aí na thumb? Olha só essa criatura. O esqueleto dessa misteriosa criatura está exposto aí pela internet e pode ter cerca de 6 metros de comprimento. Essas imagens que vocês estão vendo foram expostas através de imagens do Google Earth, ou o Google Maps, e está gerando muita especulação. O Melting Ice, como é conhecido na Antártica, expôs um esqueleto misterioso, gerando afirmações de que a criatura encontrada no Google Maps poderia ser alguma espécie de dinossauro congelado ou alguma outra coisa. Vale lembrar que não é qualquer pessoa que pode entrar na Antártica. Então, o que se trata esse esqueleto? O misterioso esqueleto dessa criatura encontrada no Google Maps na Antártica com certeza se tornou viral. Ele foi divulgado por um youtuber e logo esse esqueleto se tornou aí uma das pautas principais a serem discutidas no momento. Esse vídeo, até o momento que eu faço a matéria, já passou aí das 300 mil visualizações, gerando um debate ali acirrado entre teóricos da conspiração e pessoas que são curiosas, é claro. Bom, existem várias teorias da conspiração ligando aí a Antártica a mistérios do nosso passado, inclusive aí sobre histórias do dilúvio, coisa que nós vemos ali no livro de Enoque, etc, etc, etc. Mas, afinal de contas, que criatura é essa? E o que podemos dizer sobre essa criatura? Se você quer entender o que de fato pode ser essa criatura, você vai ter que ficar comigo aí até o final do vídeo. Falando em vídeo, pessoal, eu não sei se vocês assistiram o meu último vídeo, tá? Nós postamos aqui essa matéria aí, falando sobre um asteroide gigante que está vindo em direção à Terra e não é fake news, não é clickbait. Realmente está acontecendo. Os governos, pelo menos os principais governos do mundo, China, Estados Unidos, a NASA, agência espacial chinesa, agência espacial europeia, estão se unindo para poder criar uma força-tarefa para parar esse asteroide que se colidir com a Terra, há uma possibilidade dele colidir com a Terra, é mínima, mas essa possibilidade mínima está preocupando os cientistas, então eles decidiram fazer essa força-tarefa para poder impedir que esse asteroide chegue mais próximo da Terra e aí possivelmente acontecer uma colisão. Então, se você perdeu esse último vídeo, procura aí no canal, mas eu vou deixar aí o link dele na descrição do vídeo para você assistir depois, tá bom? Bom, eu já quero que você comente aí o que você acha que é esse esqueleto que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas, fazendo uma apuração, eu posso dizer a vocês aqui mais ou menos o que pode ser. Esse tipo de imagem que vocês viram aí é muito raro de encontrar. Na Terra, a população de organismos pode ser considerada muito, mas muito grande se houver uma escavação completa de organismos terrestres ou sendo incluída ali no catálogo de organismos terrestres. Pode ser que apareçam muito mais criaturas do que possamos imaginar. Para ficar claro e bem claro, né, o ponto de vista da evolução biológica, novos organismos podem aparecer ou simplesmente desaparecer todos os dias, de modo que os humanos nunca, talvez nunca, vão ser capazes de encontrá-los ou descobri-los. Este também é um assunto bastante controvérsio, bastante polêmico em meio à ciência, não somente entre pessoas leigas. À medida que o ecossistema muda, segundo a ciência, também nós vemos ali mais e mais criaturas aparecendo e desaparecendo. De acordo com um relatório de biodiversidade das Nações Unidas, né, quase um milhão de populações biológicas provavelmente serão reduzidas nas próximas décadas. Isso não é bom para o nosso ambiente ecológico, é claro. Então, agora, proteger a Terra e o ecossistema seria uma única escolha saudável e inteligente por parte da humanidade para proteger a fauna e a flora da Terra. Mas diante de tantos esqueletos misteriosos que começaram a aparecer, datados de muito tempo, isso abre margem para diversas conjecturas do que de fato pode ter acontecido no passado da Terra. De acordo com o último relatório científico, alguém descobriu recentemente uma outra criatura misteriosa, mas isso foi meio que abafado, né, não quiseram divulgar que criatura foi essa. Agora, essa criatura aí que vocês estão vendo aí nos slides, foi vista pelo Google Earth. E aí, um usuário do YouTube, de fora do Brasil, claro, alega que essa estrutura que vocês estão vendo aí muito provavelmente é de um dinossauro. Agora, em que localidade isso está aí, né? Pelo que foi reportado, esse esqueleto foi visto ali em uma localidade a cerca de 80 quilômetros da costa da Antártica. E também foi publicado que o esqueleto está em uma área extremamente remota, ou seja, você não vê nessa área aí da Antártica bases do governo, etc, etc, etc. É uma área bem afastada mesmo. Bom, agora, o que podemos conjecturar para dizer o que é essa estrutura óssea? Bom, teorias não faltam. É claro que as pessoas estão dizendo aí que essa criatura é uma besta pré-histórica. E aqueles que acreditam nos relatos da Bíblia, do livro de Enoque e tal, e tal, e tal, e tal, muito provavelmente nós estamos falando aí de um animal pré-diluviano, que pode ter morrido aí exatamente pouco tempo antes do dilúvio. Ou pouco tempo depois do dilúvio, perdão, assim que o dilúvio acabou. Foi uma das vítimas aí do dilúvio, tá? É claro que nós não podemos descartar também que isso pode ser apenas um outro animal. Há quem conjecture que simplesmente seja alguma espécie de crocodilo. Bom, mas crocodilo na Antártica é bem estranho, mas pode ser, por que não? Pode ser. Há também quem conjecture que pode ser simplesmente uma foca que foi encontrada ali, os restos de uma foca. Eu sei que há focas na Antártica, né? Mas o que eu acho interessante é o tamanho dessa foca. Eu não sei dizer se uma foca pode chegar aos seis metros ou passar de seis metros. Enfim, acho que sim. Pode ser, como pode não ser. Como também pode ser o esqueleto de um dinossauro. Por que não? Então, a Terra já foi povoada por dinossauros? Mas ainda assim, a polêmica está aberta. As pessoas não conseguem esconder o seu espanto dessa descoberta e de outras que são descobertas aí possivelmente na Antártica e que o caso é, entre aspas, abafado. Segundo o que eu pesquisei, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí não é montagem. Se você procurar lá no Google Maps mesmo, no Google Earth, fazer uma pesquisa exatamente nesse local aí, você vai conseguir ver essa imagem segundo o que foi reportado, tá? Agora, quero deixar uma coisa bem clara aqui, né? Algumas coisas sobre o Google Earth que você precisa saber, tá? É um programa de computador que fornece visualizações detalhadas da Terra. Ele renderiza uma representação 3D da Terra com base principalmente em imagens de satélite, né? O aplicativo foi lançado pela primeira vez em 11 de junho de 2001 e tem sido bastante útil para estúdio, para estudo, mas também para teorias da conspiração, enfim. Isso permite que os usuários vejam cidades, paisagens em diferentes ângulos, né? Quem conhece o aplicativo já sabe. O aplicativo está disponível para celular, computador e é interessante que você, se você não conhece esse aplicativo, você possa olhar, tá? Você possa conhecer. Bom, eu quero saber o que você acha que é essa criatura, tá? Na minha opinião, né? Essa criatura é grande demais para ser uma foca e também não me parece exatamente um crocodilo. Para mim, se trata, sim, de os restos de uma criatura pré-histórica. Como também pode não ser? Agora, o engraçado é que essa imagem foi divulgada, está lá no Google Earth, não parece montagem e depois disso não se houve uma divulgação, não se foi noticiado de que um grupo de arqueólogos, cientistas foram até o local para pegar os restos mortais dessa criatura e estudar. Ao meu ver, se escavar muita coisa ali, se dar uma vasculhada ali na Antártica, com certeza vai se encontrar mais coisas. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Sobre o que você acha que é essa criatura, sobre o que você acha que estamos falando aí? De uma criatura pré-histórica, de um crocodilo, de uma foca ou de alguma outra coisa? Fala para a gente aí nos comentários, tá bom? Reforçando que o like ajuda bastante, pessoal. Deixa o like aí para ajudar e assista o meu último vídeo, se você não assistiu, o link está na descrição e está aparecendo na tela final, tá? Quero agradecer a todos vocês, um grande abraço, xalão, tchau, tchau.